Vamos beber, depois cantar em voz alta E o vinho da carinha, faz animar toda a volta Rapazes da vida errada Vamos lá com alegria Para a adega festejar Que a noite é de folia Na adega do titalinha A mesa já está posta Lá tenha uma pinguinha É disso que a gente gosta Rapaziada, vamos à adega Que na adega vai haver serão Pão de milho, sardinha assada E bom vinho no canjeão Rapaziada, vamos à adega Que a adega está animada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Zumba, zumba, na caneca Zumba, zumba, vamos lá O vinho elevado O vinho elevado da brega Melhor pinga que esta não há Os queijinhos de cabrinha Uma laguita para picar Enche a caneca ou titalinha E a festa está no canjeão Rapaziada, vamos à adega Que na adega vai haver serão Pão de milho, sardinha assada E bom vinho no canjeão Rapaziada, vamos à adega Que a adega está animada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Haja saúde, haja alegria E viva, viva a vida errada Juntam-se aqui muitas vezes As vascatas ao lado de vez em quando É isso, é todos os dias É o que resta a fazer Agora para ocupar os tempinhos livres Não é? Um dom melhorzinho também dá Um dom melhor não joguem muito aqui É só suéca É só suéca, ok Eles também não sabem o outro gol E se eu quero dar no fulinho uma rodada Quem perde para pagar a rodada, não? É, 10 jogos, barriga para o pão sol Ah é? É preciso ir só a barriga E basta andar Ok, já é uma grande coisa Quem bate à porta A malta fica contente Quer mais um não nos importa Bebe e canta como a gente Atraciada Vamos à beca Lembra a beca vai a ver serão Com um amigo Sardinha assada E com vinho no canxi Tá bonzinho ou não? Tá coivando o jogo ou tá coimado? Tá coivado Tá coivado Tá bom, é bom, é bom É bom, é bom Tá bom, tá bom Mas essa é composta que diz De Valeta É porque és conhecido de Valeta É, é, é Sou dele que não Todo mundo sabe Sra. Valeta já vem aqui há quantos anos? Eis que tu? Há mais ou menos Hoje Ajudou a fazer essa casa Ajudou a fazer essa casa? Uma quarta terra E fizeram esta aqui Então sou ainda do tempo Onde os varinhos de carnaval Dançavam aqui nas sociedades Senhor, recorda-se? Ah, mas isso é há muito tempo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Portanto, eram Sítios pequenininhos Mas o calor humano era bastante E o carnaval Vê-se intensamente É O carnaval era Novio, vai, novio É, o que é que o senhor acha? O carnaval tem menos piada hoje em dia? É, porque o carnaval Há 50 anos para trás O carnaval era de todos Exato E as próprias pessoas O carnaval hoje é que faziam carnaval E agora é de cá? Íamos a casa deste e daquele Daquele outro Para o garume se podia mascarar Depois faziam as graças E era sempre carnaval E agora é de cá? Então a sociedade Vêem aqui Porque aparece por lá E muitas coisas Tem valor nenhum Exato E outras muito boas Acha que o público Está mais exigente agora No carnaval Ou os varinhos Tem menos que o aberto? Não, mas o público Não está mais exigente O público Não sabe aquilo que é Não sabe aquilo que é Porque a maior parte deles Já se lembra do passado Vêm no carnaval É agora pronto E se eu falo E posso falar Porque o senhor já fez parte Do anjo de carnaval É isso? Eu andei no carnaval 50 anos E pá Meio século 50 anos Andei no carnaval É bastante Não, e aqui o eduardo Foi muito bem aparecido Também andou no carnaval Eu andei em 30 30? Sim E aí mais um Isso também aqui da Vila Nova Não é? Não é? São das lares Das lares Isto está meio escuro aqui Não faz mal Não, não é preciso Diga-me uma coisa Já vêm aqui ao clube há muito tempo O senhor Aqui? Mas eu moro aqui ao lado Está bom Portanto, está mesmo ao pé de casa Já sou souso desta casa Então eles já iam uns 39 anos Não, não é? Não, não é? Não, não é? O senhor, o senhor jogava futebol ou não? Eu conheço o senhor de qualquer lado Jogou futebol ou não? O senhor, mas o senhor traguei No Vila Nova Ence, não é? Ok Há quantos anos é que vêm aqui ao clube Isto aí Conheço o clube da Ribeira da Areia? É, é Há quantos anos é isso? Há, já vem Já vem, aqui há um retorno Mas agora Mais assim, basicamente Isto é um clube que nunca perdeu o movimento Tem sempre o mesmo movimento Ou se calhar Agora tem mais Agora tem mais o movimento E deve-se aqui à gestão do Sosbom Que teve aqui na direção passada É muito seguro Isto também se for aqui algumas modificações Foi mais alargado? Isto era um cortinho? Era, eu lembro Mas, agora, isto é aqui O senhor, como é que funciona? É uma direção É uma direção É uma direção Quantos elementos? São quatro elementos de uma direção A Assembleia Geral E o Conselho Federal Qual é a finalidade deste clube? É a finalidade deste clube É manter isto aberto E a casa linda E recolher E cair E a finalidade de ficar Alguns trocos para o outro plano Exatamente As receitas provém só do bar Aqui do clube, não é? As receitas são só do bar Isso é pouco E é entreter as pessoas também, não é? Um bocadinho As pessoas entretenem Isto é a finalidade do clube É entreter os seus Apesar da evolução dos tempos Na sua opinião Estes espaços são sempre precisos Principalmente para a terceira ideia O pessoal que está aí reformado O senhor também tem aqui segundas ideias Também tem pouco Tem pouco Sim, senhor Mas há não O que se ganha vai dando para as despesas ou não? Mais ou menos Sim, sim Vai dando para as despesas Se há luz e água E depois sobra alguma coisa A gente às vezes Faz-se uma festa Faz-se uma festa Faz-se uma festa Ainda se lembra de jogar futebol? Ainda me lembro-me de jogar na Vila Nova Daquele senhor não Eu lembro-me porque A gente na altura Fazíamos os relatos com o Rádio Clube Trabalhei no Rádio Clube E na altura também A gente fazia o telefone Traçávamos a linha de casa das pessoas E era através do telefone Isto agora é que já há telemóveis e tudo Mas apesar de não me considerar muito velho Ainda apanhei O tempo que tem que se fazer a rádio Com aqueles discos de vinil À moda antiga A gente tinha com a agulha Para acertar na faixa certa Para arrancar o disco certo E o futebol Vemos muitas vezes aqui Ainda não E esguei no Júnior João Girense também Aqueles tempos de chuva Que quando ficava em lá meia E a lama se prendia nas voltas Tínhamos que vender Que as voltas contra a barra da baliza Para o coisa assim Mas lembro-me perfeitamente O senhor deve sair do tempo de ruim No Goeira também? Ou não? É mais velho É mais velho Eu sou do tempo de Fortes Sei Fortes Não conheço O senhor lembra? Agora não sou forte ou não? Figueira 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 é esta São questões que eu vou metendo Ao longo da nossa terra Por os diversos cafés Este tipo de espaços É de soltar a existência Sem dúvida É porque aqui se faz um convívio grande A gente está aqui a ver E é uma maneira de a gente Passar bem uma tarde Em vez de estarmos a ver Pensar em coisas mais Passamos a coisas boas É do tipo de espaço Com o evoluir dos tempos E o passar dos tempos E a nossa evolução Nunca devem acabar E se possível manter sempre A sua traça original Com certeza Os jogos tradicionais É uma das coisas Que o povo grandeou E deve continuar a grandear Porque é uma maneira De a gente passar o tempo Principalmente o pessoal De mais idade Está aqui E até os mais novos Que pronto Mantém A ocupação dos tempos livres E isto é uma maneira De ocupar os tempos livres Há quantos anos A que frequenta aqui A sociedade da Ribeira da Areia Assim que eu vou trabalhar Há ano e meio Mais ou menos Portanto Gosto sempre de vir aqui Tomar o seu cafezinho Falar com os amigos Trecuar ideias Com o vento E chegar no supeco Também é bom Trabalhar muitos anos Aqui ou não? Não senhor Há quanto? Um ano? Dois anos? Eu como E mesmo Ateração Por assim dizer Isto é o meu primeiro O meu primeiro Está a gostar? É uma boa experiência? É Estou a gostar Vale a pena estes espaços? Acho que sim Acho que vale a pena A freguesia é agradável Ou há um Conventa A voz de vez em quando? Não Não Tudo calmo Nem mas com as cartas Não há aquele que bate Que a carta é mais profunda Porque isto às vezes Há um pouquinho Mais fofo Mas não passa disso Mas há dias Há dias Não é? Não é? Mas não passa disso Não passa disso Não passa disso Viva Viva Vida Airada Haja saúde Haja alegria E viva Viva Vida Airada Agora aqui dois bancadas Uma de cada lado Uma de cada lado Assim Um texto de cadinha A sobre Havia aqui uma De devolver à casa de banho E ali há Aquela dispensazinha De celular Esta parede Não existia Também com aquele bar Da banheiro Havia ali um aparelho De seco De uma aberta E os banhinhos de carnaval Não saam aqui Já saam um pouquinho Aqui Aqui É o local. Ah, é o local. O local local aqui era, o esportado. Era, era, era. As pessoas recebiam muito bom. Eu não sei, aqui várias vezes. Na casa de gerenteis, o secador do trabalho, na casa de um dos outros a terramar. Eu assisti quando criança, não estava. Na casa dos morais também, tinha que pensar assim que elas. É verdade, é verdade. Hoje é diferente. O carnaval para o Reinox, já saímos aí nos 30 anos aí. Uh, bastante. Bastante. Vamos ver outra sala? Vamos ver outra sala? Ah, isto agora aqui. Qualquer. Qualquer. Mas isto é... Mas a saúde, mas a alqueria, e viva, 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 viva. Mas a saúde, mas a alqueria, e viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Não, dá para mim não. Viva. A alegre subredicada, ai, cinco. O homem adsc intimate dias... A ele esperem com risco sem cargas, a águaquestra! they fede, a porta, a malta fica contente, que mais um não nos importa, bebe e cansa com a gente. A passeada, vamos à deca, que a nadega bem a vencerá, com o menino, sardinha assada, e com o menino, canjinha. A passeada, vamos à deca, que a nadega está animada, haja saúde, haja alegria, e viva, viva a vida herada. A passeada, vamos à deca, que a nadega bem a vencerá, com o menino, sardinha assada, e viva, 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 viva.